Fala pessoal, eu sou Antônio Sanches, especialista em investimentos na RICO e eu vim comentar sobre um tema que eu gosto muito, que são os carros. Será que eles estão mais caros? Sim, os carros estão caros. Em um país onde o salário mínimo é de R$ 1.412,00 e os modelos mais baratos custam por volta de R$ 70.000,00, é difícil argumentar que um carro zero seja uma opção realmente popular. Entretanto, será que essa nova geração de compradores está pagando mais caro do que a geração anterior? Nesse contexto, realizamos um estudo comparativo entre os valores dos carros e do salário mínimo nos anos de 2010 e 2024, utilizando como exemplo o icônico Gol 1.0, um veículo que conquistou seu espaço no mercado brasileiro. No ano de 2010, o Gol 1.0 era comercializado por aproximadamente R$ 27.800,00, período em que o salário mínimo alcançava a cifra de R$ 510,00. Dessa maneira, para poder adquirir esse veículo, o comprador ia precisar de 54,5 meses para acumular o patrimônio sem investir, guardando integralmente seu salário mínimo. E para trazer esses valores ajustados pela inflação, medida pelo IPCA, o preço do carro equivaleria a cerca de R$ 67.712,12, enquanto o salário mínimo seria equivalente a R$ 1.150,47, Já no ano de 2024, a gente observou que o mesmo Gol estava sendo comercializado por aproximadamente R$ 78.160,00, período em que o salário mínimo é de R$ 1.412,00. Então, realizando esse mesmo cálculo para medir a relação, a gente tem 55,3 meses. Ou seja, a relação entre o preço do carro e o salário mínimo permaneceu praticamente constante em ambos os anos. Mas essa ainda não é uma comparação justa. Apesar da leve vantagem em relação à compra de 2010 e em comparação à compra em 2024, é importante ressaltar que, nos dias atuais, os carros oferecem um nível de tecnologia e segurança significativamente melhor em resposta à evolução das demandas e expectativas dos consumidores. Atualmente, vidro elétrico, trava elétrica, airbag e outros opcionais nos carros em 2010 já se tornaram obrigatórios para atender a legislação e demanda dos consumidores atuais. Essa melhoria substancial do produto implica em um custo de produção mais elevado que, naturalmente, se reflete nos preços finais praticados no mercado automotivo. Portanto, ao considerar a aquisição de um veículo hoje, é importante reconhecer que o comprador está investido em um produto consideravelmente mais avançado e sofisticado em comparação com os anos anteriores, justificando, em parte, o aumento dos preços dos carros. Porém, eu tenho uma dica para você. Quem investe, conquista mais cedo. Melhor que guardar o dinheiro é investir esses aportes mensais. E na tabela a seguir, fizemos uma simulação de quanto tempo seria necessário investir para alcançar o mesmo valor para acumular o suficiente para comprar esse carro, considerando a taxa de juros atual. Isso significa que investir mensalmente aceleraria a realização desse objetivo em 10 meses. Na Rico, você pode contar com a ferramenta Meus Objetivos que te ajuda a se planejar e investir para alcançar os seus objetivos com a compra do seu primeiro carro novo. Legal, né? Se for com alguma dúvida, deixe seu comentário que eu prometo que vamos responder. Eu fico por aqui e tchau!